Demos não era o guerreiro marcado. Salve tropa, bem-vindos ao meu canal. Se você é um gamer ou simplesmente alguém que adora jogar, você não pode perder esse vídeo. Hoje vamos provar que o guerreiro marcado foi criado pelos deuses. Prepare-se para uma jornada alucinante pela história e impacto cultural desse jogo incrível. Atenção, esse vídeo contém spoilers. Já avisado, vamos lá. Antes de mais nada, sendo mais direto ao ponto, Demos nunca foi o guerreiro marcado. E agora, descubra o porquê. Dado uma profecia aos deuses, igual ao que foi dado aos titãs, um guerreiro marcado ameaçaria o reino de Olimpos. Zeus, preocupado de que o guerreiro acabaria com Olimpos, mandou Atenas e Ares resolver o problema. E pelo incrível que pareça, era o filho de Zeus e irmão de Ares. Mas por que Demos não é o guerreiro marcado? Antes de mais nada, na visão de Esparta, uma criança já é guerreira após começar o seu treinamento para ser um espartano. Mas se a gente for analisar com cuidado, ele é apenas uma criança. Tenta aí uma falta de julgamento dos deuses e indo mais além disso. No Novo God of War, somos apresentados às Nornas, que é uma espécie de irmã dos destinos do mundo nótico. E que diz com as seguintes palavras, E detalhe pessoal, Kratos já era um espartano, podemos dizer que completo. Se já é um espartano, ele já é considerado um guerreiro ao olhar de todos, independente se é espartano ou não. Ou seja, com medo de perder o poder, com medo de perder a adoração dos gregos, ele agiu pelo impulso que levou até o seu destino. É tropa, dá poder ao homem, ao titã ou aos deuses, que você vai saber quem ele realmente é.